No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast o Verbo dos Homens. E hoje eu vou continuar a minha resposta à pergunta do Vinícius, sobre a conformidade, a vontade de Deus, explorando melhor, falando mais um pouco sobre o que eu disse mais para o final do episódio de ontem, que é a nossa conformidade aos acontecimentos, a tudo aquilo que não é produção, vamos dizer, das nossas próprias ações, e portanto não são escolhas da nossa vontade. E vou ler para vocês e comentar um pouco o primeiro capítulo do livro tratado da conformidade com a vontade de Deus, de Santo Afonso Maria de Ligório, que vocês podem encontrar completo, é um livreto, não é muito longo, aqui na internet, no site Rumo à Santidade, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês lerem depois com calma e usarem talvez nas suas meditações, porque é uma joia esse livro, como tudo que Santo Afonso escreveu, especialmente, quer dizer, tem o tratado de moral, né, que para quem estuda mais profundamente a questão moral, é indispensável a leitura. Mas ele tem muitos livros, os Glórias de Maria, é um livro famosíssimo dele, de meditações, então ele nos ensina a meditar. As meditações de Santo Afonso podem nos servir como apoio para a nossa oração. Assim como as meditações sobre a morte também, tem vários livros que são feitos, foram compostos para este uso. Não são livros para a gente ler como um tratado teórico, mas são livros para a gente rezar, né, lentamente, né, enfim, não vamos falar propriamente de oração. E Santo Afonso faz algo que São Tomás fazia também de outra maneira, os livros de São Tomás também nos servem nesse sentido, especialmente os comentários, as cartas de São Paulo, os evangelhos, que reúnem muitas frases da tradição cristã, dos santos padres, dos santos, para iluminar, né, a nossa meditação. Então vejam que mesmo Santo Afonso, um São Tomás, também subiam, como eu dizia, lembrando aquela imagem medieval, né, numa masterclass que eu fiz, nos ombros de gigantes para enxergar melhor e mais longe, para ampliar o seu horizonte. Então nós devemos fazer isto também, às vezes eu brinco que nós somos, ou eu, para que vocês não se sintam, digamos, ofendidos, me sinto um pouco como o piolho na cabeça do anão que está na cabeça do gigante. Então quando a gente pega um Santo Afonso, um São Tomás, que já é o anão que está na cabeça do gigante, dos santos padres, nós subimos lá como piolhos e vemos também mais longe. Então vamos lá, Santo Afonso começa com a frase que, assim, é a essência do evangelho, né, toda a nossa perfeição consiste em amar a Deus, ao nosso amabilíssimo Deus. Cita já, começa citando um gigante, a caridade é o vínculo da perfeição. São Paulo, na Epístola aos Colossenses 3,14. E toda a perfeição do amor de Deus, volta a Santo Afonso, consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. Aí, de citação de Onísio Areopagita, o principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Quer dizer, isso aqui já é, assim, para levar para a meditação, né, uma pequena frase em que você fica ruminando, meditando sobre ela, porque está dizendo, de novo, a essência do evangelho, né. Quer dizer, quando Cristo nos diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo justamente isto, que, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós queremos o que Deus quer. assim como quando nós amamos um amigo, amamos a nossa esposa, o marido, um filho, nós queremos o que ele quer, não o que ele deseja necessariamente, porque, às vezes, os nossos desejos querem, desejam, almejam coisas que são prejudiciais a nós mesmos, né. Mas a vontade, iluminada pela inteligência. Por conseguinte de Santo Afonso, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Penitências, meditações, comunhões e obras de caridade, praticadas para com o próximo, são certamente agradáveis a Deus, mas somente quando essas obras são feitas em conformidade com a sua vontade. Mas, quando elas não se praticam pela vontade de Deus, não só lhes são desagradáveis, mas odiosas e merecedoras unicamente de castigo. Então, o que a gente comentava ontem, os nossos deveres, por exemplo, e a própria vontade significada, ou seja, os mandamentos, os conselhos, os conselhos evangélicos, não só os conselhos de castidade, pobreza e obediência, né, mas os conselhos espalhados pelos evangelhos, pelas cartas de São Paulo, eles são a vontade de Deus já significada explícita ali no texto, né, mas eles têm que sempre ser, vamos dizer, matizados, mediados pelos mandamentos maiores, né, então, cumprir o nosso dever é a vontade significada de Deus. Então, quando nós, em vez de cumprir o dever, vamos fazer uma obra de caridade, na verdade, essa obra não é agradável a Deus, porque nós não estamos cumprindo a vontade de Deus, mas a nós, nós achamos, nós decidimos que é melhor ir assistir aos doentes, por exemplo, do que cumprir o nosso dever. Não, cumprir o dever vem antes, e depois, sim, as obras de caridade, enfim, as orações, né, muitas vezes as pessoas rezam muito, elas estão rezando muito mais do que deveriam, porque elas estão abandonando, né, os seus deveres para ficar rezando e acreditando que isto é agradável a Deus. E assim por diante, né. Então, ele vai, vamos pular um pouquinho aqui, mas ele vai insistir durante todo o tempo nesta ideia aqui. A maior glória que nós podemos dar a Deus, diz ele, é cumprir sua bendita vontade em tudo. Mas aí entra a questão que eu comecei, que eu tratei ontem, de, muito bem, mas qual é a vontade de Deus em cada momento? Bom, no episódio de ontem, a gente falou sobre isto. Então, hoje, o que eu queria aprofundar é isso que Santo Afonso está dizendo, que, bom, depois que, depois não necessariamente cronologicamente, mas logicamente, né, se eu estou cumprindo, se eu estou conseguindo, por exemplo, não murmurar, não fofocar, não roubar, etc, né, eu estou cumprindo os meus deveres, etc, aonde eu tropeço em geral, como eu dizia mais para o final do episódio de ontem, eu tropeço quando os acontecimentos contrariam as minhas ideias sobre como a realidade deve ser, ou, dito em outras palavras, a minha vontade, não é? Então, praticamente, o que é que isso significa? Isso significa que todos os acontecimentos que chegam a nós são queridos por Deus, sejam queridos diretamente, sejam permitidos, né, porque permitir que alguma coisa aconteça é um ato da vontade também, da vontade divina. Então, tudo que nos acontece é vontade de Deus. Praticamente, nós devemos, para começar a compreender isso melhor, parar de reclamar do que nos acontece, seja lá o que for. Isso não quer dizer que a gente não deva se entristecer, por exemplo, se acontece algo que é triste, quando morre alguém, da nossa amizade, quando alguém comete um pecado grave contra nós, isto pode, e não há nenhum problema nisto, gerar uma tristeza em nós, porém, não revolta e não reclamação. Quer dizer, a gente, acontece um percalço no nosso caminho, a gente está indo para, digamos, a gente está indo para a missa, não é, e fura um pneu, e aí, nós pensamos que Deus está desatento, e escapou a Deus o prego que estava na estrada, e o pneu furou, mas não era vontade de Deus, Deus queria que nós estivéssemos pontualmente na missa, até para uma missa isso pode acontecer, e aí é mais perigoso ainda, porque a gente tem a tendência de dizer, não, não é possível que Deus não queira que eu vá à missa, se furou o pneu, e foi as expensas da vontade de Deus, não é, pois não é assim, os santos todos dizem que não é assim, não é que Deus não queira que a gente vá à missa, é claro que Deus quer que nós vamos à missa, porém, se, num momento, num domingo, acontece isto, Deus está querendo uma outra coisa, a gente pode não entender qual é, assim como às vezes a morte de uma criança, por exemplo, como é que você vai entender o que é que aquilo, como é que aquela morte entra nos desígnios de Deus, porém, a gente tem que aceitar como vontade de Deus, porque se Deus não quisesse, não aconteceria, isto aí está dito, assim, em muitas, em muitas, em muitas passagens bíblicas, e pelos santos, aqui eu estou lendo, vou ler mais algumas, para a gente ir finalizando já essa nossa conversa de hoje, e tomarmos a decisão de, paulatinamente, porque isso não acontece da noite para o dia, começar a aceitar, a unirmo-nos à vontade de Deus, quando a gente pega os santos, aí eles vão mais longe ainda, não é, que eles se regozijam muitas vezes nos sofrimentos, nas humilhações, coisa que para a gente é quase impossível entender, a famosa frase de Santa Teresa, ou sofrer ou morrer, e nossa, a nossa reação é dizer, nenhum nem outro, não quero nem sofrer e nem morrer, não é isso? Veja o Beato Henrique Sousa, muito místico, muito importante, germânico ali, daquela região do que hoje é a Alemanha, diz, Deus não quer que nos abundemos em luzes espirituais, mas sim que em tudo nos conformemos com a sua divina vontade, e Santa Teresa, tudo que se deve procurar no exercício da oração é a conformidade da nossa vontade com a vontade divina, tendo por certo que nisto consiste a maior perfeição, aquele que for mais superior nesta prática, receberá maiores mercês de Deus e fará os maiores progressos no caminho da perfeição, e a gente vê pelo testemunho dos santos que à medida que se cresce no caminho da perfeição, mais fica claro que a vontade de Deus não só é soberana, mas ela é benevolente, e Deus faz aquilo, como diz São Paulo, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, daqueles que abrem-se para a ação de Deus na sua própria alma e na realidade, então nós temos que amar as coisas, não amar o erro, não amar a desordem, não, e tudo que nós pudermos fazer pelo bem dos outros, nós não estamos falando, isso é importante você entender, nós não estamos falando dos atos da nossa vontade, aí, nós já falamos mais ontem sobre isso aí, não é disso que se trata, se trata sim daquilo que acontece independente da nossa vontade, ou seja, dos acontecimentos e das ações do próprio Deus na nossa alma, então, isso aqui é importante porque a gente tem uma tendência a achar que estamos crescendo na vida de oração quando recebemos consolações, alegrias, mas, leiam as vidas dos santos, você vê que eles mesmos dizem que cresceram muito mais e que à medida que eles vão crescendo na vida de oração, isso acontece com mais frequência, a oração é árida, eles não sentem consolações, não é, eles muitas vezes têm muita dificuldade em permanecer diante da presença de Deus, orando sem perceber, pegue a vida de Santa Teresinha, nos últimos meses de vida, ela dizia, eu não estou vendo nada, está tudo escuro, e entretanto, ela dizia, o tempo todo para Deus, faça-se a vossa vontade, fia-te, não é, aí ele cita Davi, por exemplo, e ao longo do livro, depois eu aconselho que vocês usem esse livro em algum período aí, das suas orações, né, alguns momentos ou trechos dele, porque ele é muito denso, diz Davi, o meu coração está pronto, meu Deus, o meu coração está pronto, comenta Santo Afonso, e tudo quanto ele pedia ao Senhor era que lhe ensinasse a cumprir a sua divina vontade, Salmo 143, ensinai-me a fazer a vossa vontade, é o centro lá do Pai Nosso, né, que seja feita a vossa vontade, mas não assim como uma resignação triste, mas pelo contrário, com esperança, com confiança, porque a vontade de Deus é necessariamente a melhor, né, e eu vou terminar com essa afirmação do próprio Santo Afonso, que não é uma citação, um ato de perfeita uniformidade com a vontade divina basta para constituir um santo, então, procuremos, né, quer dizer, o primeiro ponto é esse aí, parar de reclamar, parar de achar que as coisas acontecem para o nosso, para atrapalhar a nossa vida, elas atrapalham, sim, mas nesse nível plano, horizontal, né, nós não estamos vendo o que Deus está vendo, e confiar, a fé, a confiança, né, pistes, em grego, é confiança, então, a fé, ela, teologicamente, é uma virtude da inteligência, é uma luz, não é a confiança, né, nesse sentido, mas ela também tem esse sentido, de confiar, confiar o que? Na inteligência divina, na vontade, na benevolência divina, então, muito bem, por hoje é isto, muito obrigado pela presença de vocês, não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, etc, as pessoas de quem você gosta e que são cristãs, que procuram ter uma vida de oração, esses podcasts que nós temos publicado aqui, diariamente, de segunda a sexta, tá bom, nós publicamos sempre, temos feito, geralmente, as gravações, porque eu não tenho tido tempo, nesse horário, para fazer online, então, nós temos gravado, mas nós temos publicado, e vamos continuar publicando, sempre, de segunda a sexta, às 19 horas, no YouTube, e também, se tiverem perguntas que gostariam que eu respondesse, se eu puder, na minha medida, evidentemente, tanto sobre a tradição cristã, quanto sobre arte, mesmo trabalho de voz, que vocês sabem que também é algo que eu ensino, e ao qual eu me dediquei ao longo de toda a minha vida, coloquem aqui nos comentários, ou ponham lá no direct do Instagram, que eu receberei, tá bom? Então, fiquem com Deus, e até a próxima, o próximo episódio. o próximo episódio.